Nós temos tentado os canais de negociação com a Caixa e nós não temos conseguido. Só nos resta a opção do Congresso. A rede trabalha abaixo do custo. Nós pagamos determinados serviços e o que nós recebemos é ínfimo. A despesa é maior do que a receita. Então isso vem estrangulando a rede, fechando várias casas lotéricas e a Caixa não tem se sensibilizado.